Olá pessoal, meu nome é Bianca, bem-vindo ao meu canal. Vou falar uma coisa aqui também, um vídeo que fazia tempo que eu queria fazer, que é sobre como eu se esmeio com alienígena, cara, porque, acredite, entendeu? É uma coisa engraçada, porque eu não pensava nisso antes da minha vida, entendeu? Aliás, eu sempre fui uma pessoa muito coerente, muito racional, uma pessoa com um bom ego pra ser vencido, entendeu? E sempre muito índigo, muito guerreira, muito pé no chão, entendeu? Sabe? E de repente, num determinado momento, puf, entendeu? Alienígena. Nem eu sei direito o que aconteceu. O que eu posso dizer é que houve vários, né? Eu acho que quando a gente vai sofrer um despertar, eles mexem no financeiro, eles mexem na parte de relacionamentos, eles mexem na parte de saúde, alguma das coisas pra você acordar, entendeu? Pra não ficar tão confortável, porque se você fica aqui num mundo humano muito confortável, você não tem vontade de acordar, tá tudo bem, né? Eles tiram das perninhas pra você cair e pra você acordar pra uma coisa diferente, né? No meu caso, como eu tinha bastante densidade, entendeu? Eu acho que foi tudo de uma vez, entendeu? Só que a parte de saúde foi das pessoas à minha volta, minhas filhas, a minha família, entendeu? Eu tive que acordar pra curadora dormindo o que existia dentro de mim e um monte de coisa, entendeu, sabe? E de repente, puff, alienígenas, entendeu, sabe? É uma coisa muito engraçada. Eu acho que existem muitas pessoas que falam que quando era pequena tiveram sonhos com nave e tal, abdução e tal, histórias muito interessantes, entendeu? Eu não tenho uma história tão interessante quanto essas pessoas. A única coisa que eu me lembro da minha infância era realmente que eu ficava na janela chorando, dormindo, né? No meio da madrugada pedindo pra eles irem me buscar. Eu me sentia muito sozinha, muito sozinha e eu sentia que eu não era encaixada aqui. Também lembro também quando eu era pequena, assim, na infância, eu tinha uma mania muito bizarra, entendeu? De quando eu não... Às vezes o meu grupinho de amigos, eles estavam falando sobre outro assunto, sabe coisa de jovens? Era uma energia que não era simpática, não me sentia incluída. Eu tentava ser como eles, mas estava sempre bem pra trás, né? Porque não era autêntica, não era eu mesma, né? Estava fingindo, né? Então, eu tinha uma mania horrível, meio autista, meu. Estava todo mundo lá brincando, conversando e eu parava pra conversar com uma árvore. E quando eu percebi que era bom você não abrir a boca, eu pinha a mão na árvore e ficava conversando com ela. Só que no meio daquilo era tão confortável ficar com a árvore que eu dava pinta que estava fazendo alguma coisa estranha, entendeu? Sei lá. E aí vem as pessoas falando Ah, você faz isso só pra chamar quem é seu, entendeu? Sabe? Sei lá, entendeu? Sabe? Mais ou menos isso, entendeu? Aí depois veio um monte de coisas na vida da Bianca. Altos e baixos, altos e baixos. Até bancária eu já fui, entendeu? Tantas coisas. Pacutade, MBA na Getúlio Vargas e tal. Não sei o que lá. E de repente, puff, alienígena de novo. Hoje em dia não tem mais como negar. Essa parte aí alienígena pra mim não tem como. E é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Às vezes quando eu fecho os olhos no meio da minha meditação eu falo, meu Deus, qual é a minha linhagem? Eu gostaria tanto de ver a minha linhagem. E aí é engraçada a resposta que me vem, entendeu? São muitas, entendeu? Aí eu falei, como que é muitas? Entendeu? Sabe? Gente, por incrível que pareça, entendeu? Existem algumas almas aqui embaixo. Eu acredito que possivelmente eu seja uma delas. Que já teve encarnação em diversas orbes, entendeu? Já foi felina, entendeu? Já foi pleiadiana, já foi arquituriana, já foi alfa centauros, já foi inclusive reptiliana pra poder entender como funcionam as coisas. Só o Grey que eu não me lembro de ter vindo o Grey. Mas aquele negócio do Grey é muito chato, né? Ele não tem sentimento, né, cara? Sei lá, cara, mas sei lá. Mas assim, eu acho que de uma certa forma, gente, sei lá, a única coisa que eu posso dizer, a minha sensação é que meu mundo, de onde eu vim, na verdade, assim, a minha essência cósmica quando brotou, não existe mais. Eu vim de um tempo que não existe mais, eu sinto que eu não tenho mais uma casinha, um planeta que eu gostaria de voltar. Eu tenho vários outros planetas que eu fui muito bem recepcionada, me senti muito inclusa, muito feliz, entendeu? E gostaria de voltar, entendeu? Pra lá, pra passar mais um tempo com eles, assim. Mas eu sinto que meu planetinha não tá mais funfando, entendeu? E de uma certa forma, eu acho que ficar por aí, aí, viajando, tanto em questão de tempo, né, pra frente, pra trás, em universos que já existiram, ou não existem mais, ou vão existir, entendeu? É uma das coisas que eu acabo me divertindo, eu acho que eu sou uma espécie de, não sei, missionária, socorrista, eu não sei, é que a gente pensa em missionária, às vezes a gente fica muito, como se a gente quisesse dizer que a gente é Madre Teresa de Calcutá, não tem defeito e tal, acho que não, acho que mais, tirando a palavra missionária, acho que mais é uma coisa meio aventureira, entendeu? Eu quero ver outras coisas, poder ajudar, poder ser útil, eu acho que, e também a gente tem que ser real, né, gente? se a gente não conseguir desentupir esse planeta Terra e causar ascensão, né, e fazer com que muitas pessoas despertem, separar o joio do trigo, mandar o pessoal aí pra Nibiru, né, quem não tá apitando, quem insiste em apitar ainda uma terceira dimensão, porque é uma escolha, entendeu? Fazer essa limpeza, transformar a Terra num planeta de quinta dimensão, fazer ela confederada ou não, entendeu? Sei lá, eu acho que de uma certa forma, entendeu, assim, eu evito que aconteça com esse planeta o que aconteceu com o meu, entendeu, sabe, as guerras, as guerras galácticas, entendeu, sabe, esse negócio do ego, as brigas, entendeu, sabe, a política que existe lá fora também, explodiu o meu planeta, entendeu? E eu nem sei o nome dele, entendeu? Não lembro o formato direito que eu tinha, não sei, entendeu? Às vezes eu fico pensando, assim, o que me vem na cabeça, assim, eu acho que, ou uma das experimentações que eu mais tive, assim, empatia, que eu mais me senti inserida, é uma coisa meio avatar, entendeu? Eu diria que é o meu mundo, entendeu? É uma coisa misturada com um gato azul, do olho amarelo, entendeu? Assim, é guerreiro alto, entendeu? E ao mesmo tempo super bonzinho, fluídico, natureza, ficar conectando cabelo, andar no bicho que voa, entendeu? Respeitando ele, ser leal a ele, e ser uma coisa coletiva, uma coisa meio xamã, meio indígena, e, meu, nossa, tá falando a minha língua, assim, eu me sinto tão confortável, que é uma boa pista de onde seria, né? Mais ou menos isso, eu acho barato, de repente as pessoas falam assim, nossa, eu tenho certeza que eu sou filhinha, né? Eu falo, ai, que inveja, porque eu não tenho certeza de nada, entendeu? É uma coisa engraçada, entendeu? Eu acho que ainda também, se você for parar pra pensar, muitas linhagens que estão aqui embaixo, ainda nem descobertas foram, entendeu? Sabe? Porque talvez não chegou a hora, entendeu? Então, eu acho que eu devo estar aí nesse meio, entendeu? Eu vi mandada de um lugar que não dá pra definir. Hoje em dia, eu acho que tem muito felino aqui embaixo, sempre teve, né? Só que agora, o despertar dos felinos, né? Eu acho que ficou bem mais nítido, então, a gente já começa a ver muita coisa, eu comecei a ver algumas coisas também sobre os canídeos, que eu achei um barato, desde quando eu era criança, eu sempre soube que tinha canídeo aqui embaixo, entendeu? Que são, mistura, mais ou menos lobos, entendeu? São diferentes, entendeu? Sabe? São professores intuitivos, energia violeta de São Germão, em questão de áurea, muito adultos, maduros, legais pra caramba, super equipe, eles têm certos conceitos muito legais sobre, igual o lobo, entendeu? Sabe cuidar dos seus, entendeu? Os mais velhos, a gente tem um respeito muito grande sobre os anciões, entendeu? E protege as crianças, a sobrevivência da espécie, entendeu? E consegue viver bem com a maioria das outras espécies, entendeu? Mas não deixa de ser um guerreiro, entendeu? Sabe? Protege os seus. Então, eu achei muito barato, agora começou a vir aí um pouquinho dos canídeos, entendeu? Que eu tenho uma admiração muito grande, eu acredito que eles venham de sírios também, né? Que os felinos, os canídeos, são todos de lá, o que é engraçado, né? Que sírios fica em Órion, né? O que é engraçado, que Órion é um planeta, uma orbe lá totalmente reptiliana, etc. Eu acho engraçado. Eu tenho os golfinhos também, o pessoal do mar, eu acho um barato, gente, tem muita gente aqui embaixo, entendeu? tem os Blue Avians, né? Eu assisto muito aquele canal da Cassia Faria, eu acho muito legal o trabalho dela, e como eu, de uma certa forma, a minha escolha é acreditar ou não, entendeu? Mas como eu nasci com essa minha maquininha de detector de verdade ou de mentira, entendeu? Quando eu escuto os relatos das pessoas que fizeram a hipnose regressiva e acessaram sua linhagem, eu vejo que eles estão falando do coração. Então, eu acredito, existe a possibilidade, sim, entendeu? De ter uma manipulação intencional, entendeu? De, por exemplo, eles conectam uma linhagem reptiliana e passam uma mensagem boa, alguma coisa assim, tentando tirar o foco dos trabalhadores da luz. Existe, só que é minha conta e risco isso daí. Só que como eu tenho aquela maquininha de verdades e mentiras, pra mim é muito fácil saber se aquilo ressoa ou não ressoa, entendeu? Se eu ponho pra dentro ou não ponho pra dentro. Eu acho uma coisa bacana, né? O ser humano tem muita necessidade de racionalizar, colocar um ponto final, teorizar, escrever um livro, publicar um livro pra eternizar, entendeu? Umas coisas engraçadas, né? Sei lá. Eu, pelo menos assim, eu tava tentando, inclusive, esses dias, organizar o blog, entendeu? Um blog que eu vou escrever sobre coisas malucas, né? No primeiro momento, eu tentei extrair o áudio do YouTube pra, de repente, gerar podcast, que eu acho que, de repente, é uma forma também bacana de chegar pra mais pessoas. Agora que eu tô com o tempo, eu acho legal, não que eu queira ser famosa, porque, sinceramente, se eu quisesse ser famosa, no mínimo, eu tinha passado um batom, que não é o caso. E eu pensei também em pegar esses textos e colocar num blog, porque é um conteúdo escrito, né? Que os buscadores do Google colocaram aí as palavras-chave, acho que você atinge também mais gente, né? Só que é engraçado que não funfa só isso. Eu pensei, e se eu escrever uma coisa? Porque, assim, você sabe que, de uma certa forma, meus vídeos, eu não sei se são canalizações, entendeu? Mas eu tenho que admitir que é esquisito, eu tenho que beber muita água, eu fico meia out, entendeu? Sabe? E quando eu termino de gravar o vídeo, eu esqueço completamente o que eu falei. Então, ele é característica de uma canalização, uma canalização meio caseira, uma canalização bianca. Eu adoraria ter um perfil padrão como o Bachar, né? O Kryon, entendeu? Sabe? Bem-vindo, sou do serviço magnético. Eu adoraria isso. Meu nome é TownsGonginsGons. Eu falo, nossa, o meu não vem assim, é tudo tão fluido, tudo tão, sei lá, não vem com números, frases, palavras, nada. É um sentimento, é como se eu estivesse interpretando uma bola de sentimento, sabe? Eu tenho uma mania que toda vez que eu vejo um nó, eu fico tentando desatar um nó. É mais ou menos isso. Eu recebo uma bola de sentimento, entendeu? Sabe? E fico falando, e ao mesmo tempo desatando, se faz sentido, não faz sentido, e aquilo vai discorrendo. Falar através de vídeo, pra mim, é muito mais fácil, mostrando minha cara, minha cara linda, entendeu? É muito mais fácil do que escrever. Porém, eu tenho que admitir que eu tentei escrever esses dias e me veio uma sensação estranha. O que é engraçado, meu peito começou a queimar, minhas mãos começaram a queimar, uma parte de mim estava consciente, outra parte não, entendeu? De repente, pode ser aí um outro piripaque energético, mediunidade, sei lá o que, aflorando, vai saber, porque a gente está aí, né, gente? Acho que o pessoal que está acordado aí chegou mais do que na hora da gente recompor, né, as nossas, as nossas, a gente chama de mediunidade aqui porque o pessoal é primitivo, mas nada mais é do que os nossos sentidos que a gente sempre teve, entendeu? Por exemplo, aqui é normal você ter visão, audição, paladar, entendeu? Tato, entendeu? É normal, não é? Então, de onde eu vim era normal eu ter telepatia, eu ter isso, eu ter aquilo, não sei o que lá, eu poder curar, eu poder doar energia, eu poder me conectar com tudo, estar fora do corpo, estar em dois lugares ao mesmo tempo, andar pra frente, pra trás, voar, entendeu? Sabe? Ser elemento, entendeu? Pra mim era normal, então eu gostaria realmente de recuperar, entendeu? Essas minhas habilidades, entendeu? Sabe? Porque eu vou usar isso pro mal, não, não, gente, é a mesma coisa que falar que o humano, assim, imagina, você vai se reencarna numa orbe mais primitiva do que aqui, se aqui pode existir isso, então, e de repente eles não te deixam ver, entendeu? E nem ouvir, entendeu? Porra, de uma certa forma você se adapta àquele meio, vive, mas...